Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso CETEC, provas aí que foram aplicadas em 2021, né? Então saiu o resultado provisório da prova objetiva, então você consegue acessar o site do Instituto Mais, organizador da prova, e os recursos consta valendo do dia 25 e 26 de outubro de 2021. Então o resultado que foi lá, que saiu agente administrativo, agente de fiscalização, agente de suporte técnico e assistente SVO, beleza? Já falei aqui, o concurso CETEC é um concurso muito bom, concurso camuflado, tem uma galera ali ganhando mais de 20 mil, ensino médio, né? Um concurso que quem passar é o concurso da aposentadoria, é o concurso da aposentadoria. Eu fiz, eu fiquei em 27º lugar, mas aí eu fiz pra outra área, fiz outro cargo, né? Fiz pra nível superior. E eu gostei, gostei de ter participado desse concurso, porque me deu experiência, me deu bagagem. E você que fez o concurso, meus parabéns, você olhou ali a nota, poxa, caramba, meu mundo caiu, não é assim não. Tem outras oportunidades melhores aí pra você, a vida que segue, refaça a prova, entendeu? Continue estudando, porque você vai conseguir um resultado positivo, beleza? Deixa aí nos comentários qual foi o seu desempenho, se você passou ou não, e a gente vai conversando a respeito, tá bom? E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo. Deixa aí seu like ou seu dislike. Valeu, até a próxima, fui!